Olá amigos do canal Fim dos Tempos, aqui é o Pastor Isael. Hoje eu vim falar pra você a respeito do Pentavirato. Uma nova série que a Netflix lançou, agora apareceu pra mim na grade de programação. E eu estava olhando a temática dessa série, é sobre as sociedades secretas. Só que nessa série, muita coisa tem sido revelada. É uma série que revela descaradamente os segredos das sociedades secretas. Porém, eles utilizam a comédia. A comédia pra falar desses assuntos de sociedades secretas, esses assuntos de conspiração. Pra quê? Pra ridicularizar aqueles que acreditam, aqueles que estão despertos, aqueles que estão alertando as pessoas sobre essas conspirações, sobre essas sociedades secretas. Eles se ridicularizam e taxam de louco aqueles que acreditam nisso. Mas essa série revela muitas verdades sobre as sociedades secretas, sobre essas teorias da conspiração. E eu vou estar aqui falando alguns pontos que eu vi nessa série. Não é o meu estilo de série, não é o estilo que a gente gosta de assistir, que a gente costuma ver. Mas o tema me chamou a atenção, então eu fui assistir e eu vi muita coisa que eu vou estar falando aqui pra você. Primeiro, a série se chama Pentavirato. Um nome aí sugestivo. Penta vem de pentagrama. Pentagrama você sabe que é um símbolo satânico. A série começa sequestrando um cientista. Um cientista ali, ele é sequestrado e é levado pra dentro dessa sociedade secreta. E lá onde ele descobre, onde ele começa a ver o que é o Pentavirato, o que é essa sociedade secreta. Porque ele está sendo ali chamado pra fazer parte dessa sociedade secreta. Uma das coisas que acontece. Esse cientista que foi sequestrado, ele aparece morto. Ele aparece morto, mas é uma morte forjada. Uma morte falsa, uma morte fake. Mostrando aí como eles controlam até essas informações. Morreu de tal coisa, mas na verdade ele não estava morto. Ele estava lá dentro da sociedade secreta. Estando dentro da sociedade secreta, lá ele descobre o que é o Pentavirato. Lá é explicado que são cinco homens, cinco membros dessas sociedades que controlam ali, que são os líderes cinco cabeças, por isso chamado Pentavirato. E que eles controlam o mundo, desde a peste negra. Eles descobrem ali que a peste negra era na verdade uma doença causada pelos ratos. E eles falam que Charles Darwin foi um dos primeiros membros dessa sociedade secreta. E são informações que vão sendo dadas na série. Não sei se são informações verídicas. Essa parte aí pode ser ficção. E eles falam que o propósito desta sociedade foi criado, a sociedade secreta foi criada com o propósito de ajudar a humanidade. Com o propósito de fazer o bem. De descobrir curas, etc. Resolver problemas do aquecimento global e outras coisas mais. Uma cena interessante é quando um ator aparece numa tela para explicar o que é a sociedade secreta. Só que essa tela tem um formato de uma pirâmide invertida. Uma pirâmide de cabeça para baixo. Que é um símbolo satânico. E ela começa ali com um olho no meio, onde é ali um símbolo satânico chamado o olho que tudo vê. Você sabe que o olho que tudo vê é um símbolo satânico, um símbolo maçônico e a pirâmide invertida muito mais. E nessa tela um ator está explicando o que é a sociedade secreta e no momento ele explica que a mente dele será apagada depois que ele gravar ali a informação, gravar ali a explicação. A mente dele seria apagada, para que ele não se lembrasse. Ele voltaria para a sociedade ali sem lembrar o que ele fez. Isso aí faz alusão ao projeto MKUltra. O que é o projeto MKUltra? É um projeto que esteve aí nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde utilizavam de procedimentos químicos para controlar a mente das pessoas, dos soldados ali. Eram experimentos que tinha naquela época e que foram aí desenvolvendo ao longo dos anos. Mas são coisas secretas, coisas que não é falado aberto ao público. E ali é falado com naturalidade. Durante a série, também é dito que os Illuminatis fazem parte dessa sociedade, mas que são um nível abaixo. Os Illuminatis não controlam o mundo, mas eles estão um nível abaixo dessa sociedade. Falar desse pentavirato. Que a Beyoncé faz parte, etc. Os artistas famosos fazem parte. O que nós sabemos que muitos famosos alcançam a fama porque fazem parte dessas sociedades. Secreta. Na série também fala a respeito da manipulação da mídia, que eles controlam as informações, as notícias. Aparece em um dado momento na série uma tecnologia de inteligência artificial que tem uma consciência humana. Uma consciência de um ser humano que realmente foi incluída dentro do sistema ali aonde ele consegue ter as suas emoções, uma inteligência artificial humanizada. isso aí me faz lembrar outras séries, outros filmes. Por exemplo, Black Mirror, onde a mente das pessoas eram colocadas dentro de máquinas. E me faz lembrar um fato real que é do Elon Musk, onde ele desenvolveu ali um chip neural, onde é instalado no cérebro e esse chip consegue captar informações da mente. Ainda está em desenvolvimento ali, talvez, né? Talvez já esteja mais pra frente. Porém, esse chip pode ser aí uma alusão a isso, que vai armazenar a mente dentro de um sistema pra ter aí uma falsa vida eterna. E essa tecnologia artificial tem um dos papéis dele, dessa inteligência artificial, é esconder as informações que são divulgadas na internet a respeito dessa sociedade secreta pra que eles não sejam descobertos. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado aí, com a internet, onde todos têm acesso, e muitas informações verídicas a respeito das sociedades secretas estão sendo esparramadas. Então ele tenta ocultar, tenta ocultar essas informações. Esse é o papel dessa inteligência artificial. Mais pra frente ele vai mostrar ali a farsa da lua, ou seja, que o homem não pisou na lua, que foi tudo um cenário armado, uma gravação, né? Porque foi uma vez só, nunca mais voltou, e era apenas uma farsa ali da mídia. Durante a série, eles falam dos reptilianos, fala também a respeito do adrenocrome. O adrenocrome é um assunto muito delicado, porque é uma substância tirada da medula óssea, do sangue, mas principalmente do sangue de jovens, de crianças. E essa substância, esse adrenocrome, é tirado num momento de grande angústia, de grande adrenalina, e principalmente durante a morte. Então onde há sacrifícios pra poder extrair o adrenocrome. Se você quer saber mais sobre o adrenocrome, eu indico os vídeos do Daniel Mastral. Pesquisa aí, adrenocrome, Daniel Mastral. Ele explica muito bem detalhado. Também é abordado na série os rituais que são feitos pela sociedade secreta. Rituais ali, que você pode ver, que aparenta ali muitos semelhantes aos rituais satânicos. Que nada mais é do que são mesmo, né? Orgias, outras coisas mais. Com certeza sacrifícios. Mais à frente, ele fala a respeito dos túneis. Não sei se você ficou sabendo, mas foi divulgado numa época aí os túneis secretos. Túneis por debaixo das cidades, das cidades grandes, cidades remotas. Mas são túneis enormes, construídos com qual propósito? Túneis secretos. E é ali na série mostrar que eles se locomovem por esses túneis. E muitas outras informações, símbolos maçônicos, símbolos satânicos por todos os lados. Essa série mostra exatamente isso. Como eu disse, eu não iria assistir porque não era o meu estilo de filme, de série que eu gosto. Porém, a temática me chamou a atenção. Então, fui conferir. Se você está interessado sobre isso, sobre essa temática, quiser assistir, desde que você suporte aí os besteirol que é também, porque eles tentam ridicularizar esses tipos de assuntos. Então, inclui ali no meio um besteirol, falam palavrão, conteúdo sexual um pouco velado ali, mas tem também. Então, se você suporta esse tipo de coisa enquanto vai assistir, pode assistir. Mas, basicamente, é isso que fala a série. Nós estamos informados por causa da internet, por causa das informações que chegam até nós. Nós conseguimos alcançar essas informações. Muitas pessoas têm revelado o oculto. E está difícil para eles esconderem. Então, o que eles fazem? Se eles não podem esconder, eles vão ridicularizar. Eles vão expor de maneira como uma comédia, como algo fantasioso, como algo que não dá para acreditar. e aí são taxados de loucos aqueles que acreditam, assim, e assim a humanidade segue ali como um gado na direção que eles querem, indo direto para o abate. Se você gostou do conteúdo, da informação, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha deste assunto, se você acredita nisso ou não, e deixe o seu like para ajudar a gente aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Israel. No meu canal, eu trago vídeos a respeito de diversos assuntos cristãos, mas principalmente a respeito do fim dos tempos. E aí Legenda por Sônia Ruberti